Aí sim, hein? Ednilson, aí sim, hein? Qual é a mensagem? Não se precipite com nada. É bobagem colocar o sofrimento na frente. Então essa é a mensagem. A gente fica colocando às vezes o que já não está bom, aí a gente coloca a ficar pior. Então vá na fé. Coloque o seu sofrimento um passo atrás e coloque a luz do amor e de Deus na frente com licença. E vá. Tenho insistido nessa mensagem, porque muitas vezes a gente coloca uma dor, um sofrimento, uma energia ruim e a gente acumula com mais energia ruim. Aí onde que isso vai parar? Em Bagdá? Isso, onde mais? Ó, eu trouxe umas coisinhas aqui. O ambiente já está higienizado, não é? Enfim, ambiente particular, limpo, não é assim? Enfim, enfim, enfim. Ó, eu trouxe bem gostoso, ó. Quer comer comigo? Ó, 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 ó. De novo, Nilson, ó. Ó, 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 ó. Vamos comer um que tem quichinho. Ó. Deus faz cara de boca, faz fácil mesmo. E daí? É feio de nem eu sou. Não vou falar nada. Agora, tem muito ali, né? Come depois. Quer comer comigo? Não. Isso, não pode mostrar lá embaixo. Não pode estar de correta, mas não pode. É coxinha. Não tem varizes. Se estiver grávida, não olhe. Depois eu não ia cobrar. Nasceu o filho com cara de coxinha. E o céu vai engordar. Pô, a gente queima caloria de tantas formas, né? Depois se queima caloria de tantas formas. Eu não vou deixar de viver. Tanta gente que deixa de fazer, deixa de comer. Se é verdade, depois não pode comer nada disso. Que culoso. Tudo que é colocado na sua vida, é porque lhe é dado condições pra resolver. Pare pra pensar mais por esse lado. E deixe o amor, oriundo, percorrer tudo aquilo que quer te fazer ensinar, aprender e te tornar mais forte e melhor. Tô um pouco, tô comendo. Como é que eu vou mandar um beijinho, 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 beijinho? Como é que eu vou mandar? Beijo! Bem gostoso, beijo! Um grande abraço, Ednilson Lourenço de Moraes.